Bom, galera, a parada é o seguinte, mano Vamos fazer uma sériezinha nova aí todo dia O Fabião vai trazer uns vídeos pra vocês aí no YouTube, tá? Jogando os Match Day aqui com os times dentro do MyClub, tá, mano? Então, tipo assim, hoje Tá aqui, ó Na verdade, cadê? Em casa, em casa, os times em casa são esses aqui da Inglaterra, ó O Arsenal que a gente tem aqui O City que eu tô montando, o Tottenham também E também tem aqui da Ligue 1 Tem esse time aqui também Valeu, Paulo, obrigado aí pelo PicPay, cara Tamo junto, grande Paulo Valeu aí pela moral, mano Da Ligue 1 tem o Olympique Daqui tem a Juventus, que eu tô finalizando O Milan também E o Napoli, que eu acho que eu já tenho também Tem a Liga Espanhola que tem a Barcelona Na principal, a gente já tem esse time aqui tudo pronto, né? Na secundária ainda vou montar, né? Tem o Feneba também O Bayern também Então tá aqui todos os times Com o Corinthians, né, mano? E aqui também, aqui fora de casa Tem aqui o Liverpool, Manchester United O Olympique, o Paris Que eu vou montar também A Inter, a Roma E os que eu já tenho montado já na conta principal Vou jogar Tem o Real aqui também Que eu já joguei lá no YouTube E aqui tem o Flamengo e tem o São Paulo Bom, aqui, cara Eu vou escolher Eu vou escolher o Flamengo, vai, mano Vou escolher o Flamengo, né? Pro Fabião depois postar pra rapaziada E pra saber como funciona aí Os match days diariamente, beleza? Chegando aqui, cara Pra você escolher o time, né? O time do Flamengo tá aqui, ó Tem a opção de você vir aqui, ó Escolher automaticamente O pontuação do time Ele vai escalar todo o time Eu já tenho o time do Flamengo montado Então eu não vou Eu vou fazer Eu vou na lista de time aqui mesmo Que eu já tenho o time do Flamengo montadinho aqui, ó Tá aqui, ó Pra todo mundo ver Que eu já tenho o time do Flamengo Beleza, rapaziada? Então esse time do Flamengo aqui Agora tem que esperar o menu Tem a boa vontade do menu, né? É, 300 anos depois Fala, The Wonder Salve, salve, mano Valeu, Paulo Que isso, cara Só agradece Então tá aqui, ó O time do Flamengo completão Como vocês podem ver Tá aí, ó É, 400 pontos O Everton Verde porque ele é bola ouro 800 pontos O Gabigol porque é especial Bruno Henrique também Porque é bola ouro é 400 Então o Rodrigo Karki também Por ser especial É 800 pontos O restante aqui é bola prata E bola ouro, né? Eles são tudo É 400 pontos Valeu? Vamos lá jogar lá Vamos procurar um adversário aí Vamos ver no que vai dar aí Vou de Flamengo hoje aqui Na minha conta secundária Essa aqui é a conta Que eu não gastei um real sequer Valeu? Tamo junto, rapaziada Tá aí Adversário encontrado, né, mano? Adversário encontrado Como sempre Bayern de Munique Bora lá enfrentar o cara De Bayern de Munique O cara tem o Leva O Messi ali também Tem a maioria Tem o Cafu A maioria dos jogadores do cara É do Bayern Mas, né Bora lá E vou com o meu time do Flamengo Aqui completinho também E já era Valeu, rapaziada Então vamos aqui Já tá tudo configuradinho aqui Tudo bonitinho Bora lá Pra cima do primeiro adversário Que tá de Bayern Nós vamos de Mengão, tá, mano? Então é isso aí Valeu pelo suporte Vamos que vamos Meu Deus Que isso, Rodrigo Caio Mano Que que o Rodrigo Caio Foi caçar ali, mano O Isla, mano Ah, mano Eu tô com Mano Eu tô com defensivo No Isla, cara E no Felipe Luiz Que que o Isla Tá caçando fora, mano Tá parecendo o Isla De verdade mesmo Nessa porra, cara Valeu, Felipe Bora Bora, amigão Bora Que bola Iki, iki, iki Hoje tem gol Do Bruno Henrique Que bola no Gabigol Vamos, chat Vamos, time Vamos, editor Iki, iki Tem gol Do Bruno Henrique Que porra Vamos, caralho Valeu Pode ir Pode banir Eu sou talento Pode passar o vapo Aí, cara Vamos, caralho Ó, bola do Gesso Gabigol, ó Não, Everton Ribeiro Na verdade Gabigol Que tapa Bora Bora que tem Iki, iki Hoje tem gol Do Bruno Henrique Vamos, caralho Beleza, Fabião Beleza, mano É nóis Capricha Para Gabi Que bola, Gabi Bora Bora Iki, iki Iki, iki Hoje tem gol Do Bruno Henrique Vamos, caralho Vamos, porra Caralho Bora, Gabi Capricha Um pau Caralho Bora Meu Deus E porra Tá secando o Bang Tá torcendo contra Vestir a camisa Mas torcendo pro bonde Do adversário Caralho Meu Deus Mano Olha o cara Mano Olha o cara Secando Caralho Porra Não é que o cara Secou e deu certo Mano Olha essa merda Caralho Mas o cara Tá secando O bagulho Caralho O cara Tá secando A porra Do bagulho Meu Deus Do céu Vamos lá Então O time Dá até a virada Aí Porra Porra Qual é Olha esse jogo Meu Deus Do céu Sério Foi isso Dois Ataques O cara secou No chat Porra O cara secou Na porra Do chat Não é que foi mesmo Cara Mano Vai tomar no cu Olha essa merda Bora lá Então Caralho Secador Do caralho Porra Pariu Vamos lá Vamos pro jogo Então Bora botar pro jogo Aqui Meu Deus Do céu Ai Ai Meu pai O que foi Vai dar falta De que Caralho Caralho Porra Vai tomar no cu Esse jogo Bosta Mano Ah Vai se Fuder Tá ligado Meu Deus Do céu Vai se Fuder Sério Mano Ah Sério Mano Sério Porra Caralho Caralho Meu time Parece que tá morto Cara Vai tomar no cu Porra Time de um tempo Caralho Vai tomar no cu Jogo Cagado do caralho Porra Primeiro tempo Foi meu Segundo tempo É do cara Na moral Todo respeito Opa Valeu Bruno Bora Vai tomar no cu Mano Isso não existe Cara Ah Mano A bola bate No cara Velho Meu Deus Do céu Mano Olha isso Bora na calma Acalme Isso Mano Mano Bate Mano Vocês não estão entendendo A bola bate No adversário Bora Gabigol Bora Gabigol Mano Ah mano Meu Deus Do céu Mano Olha isso Mano Tristeza Do caralho Porra Vai tomar Olha o lag Começou Vai Vai Felipe Luixira Felipe Luiz Mano 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 Primeiro tempo Mó de boa Cara Segundo tempo Vira esse tormento Cara Meu Deus Do céu Mano Olha isso Batman Jogador Sobre pro cara Mano Rodrigo Caio Não Cara Cadê meu time Velho Mano Olha o meu time Todo espalhado Cara Velho Quem viu o primeiro tempo Desse jogo Aqui tá ligado No que eu tô falando Cara Mano Não dá Mano É humanamente Impulsivo jogar Isso aqui De boa Mano Caralho Mano Olha isso Cara O jogador Não consegue dar um par de meio metro Sabe velho Meu Deus do céu Mano Obrigado Rodrigo Caio Só pegou porque é o destaque Mano Se fosse Ah mano Olha lá Mano Meu Deus Olha lá Mano Ah cara Na boa Meu Deus do céu Mano Ah vai tomar no cu Vai se foder Esse jogo é muito cagado Ah mano Sai fora Sai fora Ah mano Meu Deus do céu Tira Vai tomar no cu Olha esse jogo Meu Deus Ai meu Deus do céu Você é louco Vai passando Vai passando Bora Diego Alves Sai e pega Diego Alves Meu Deus Meu Deus Que agonia Meu Deus Que agonia Cara Maria mano Vai tomar no cu Sabe velho Que sofrimento do caralho Meu Deus Tira essa porra daí O cara afundou E virou assistência Passou Vai passando Vai passando Vai passando Vai passando Vai vendo Vai só vendo Vai vendo o jogo Mano Vai se oferecendo Pro cara Tá ligado Eu abri 2x0 No primeiro tempo E não jogo mais Bora Vamos aproveitar Esse contra-ataque Então Vai aproveitar o que Vai bater em alguém Cara Como é que eu vou aproveitar Contra-ataque Vai bater em alguém Cara Ah vai se foder Cara Que jogo zoado Cara Ah mano Você é doido Abri 2x0 O jogo era todo meu Cara Todo meu Falei Adrianão Vamos Não falta não Ainda vai dar um ataque Pro cara ainda Esse cara Esse filho da puta Vira No último lance Ah Pra jogar feio Porra Desculpa o choro Mas caralho Eu vou me conformar Com o empate Dois ataques Dois ataques Que eu fui secado Sabe Culpa do Ronaldo Esse secador Do caralho De chat Bora lá Primeira partida Porra Dois gols Do Bruno Henrique Não me disse Empatar não O jogo era mais Pra nós Sei lá Só por 10 Na verdade Deixa eu mostrar Que a parte Tá aí Primeiro tempo Eu dominei Segundo tempo Deu o cara Deu 3 defesas Do Diego Alves Mas foi no segundo tempo Tá ligado Mas de boa O jogo foi igual 2x2 Bora lá Pra cima deles Vamos pro segundo jogo Ah Vai se fuder Pra lá O que aconteceu Contigo Para de me secar Traz energia positiva Pra live Traz energia positiva Pra live E não Negatividade Tá secando No bagulho Porra Olha esse menu Será que tá lagado Olha esse menu Olha esse menu Fabião O empate De 2x2 Com esse time Eu peguei 1.200 Com esse time Eu peguei 1.288 Tá ali 1.288 Ponto Com empate Tá mano Então Deixa eu já recuperar A resistência Do time Não dá pra ir sem resistência Contra esse time Só tem Bayern de Munique Nesse jogo Não tem outro time Não Meu Deus do céu Vamos lá Segundo adversário Encontrado Depois eu mostro Fabião Vê lá Tá aí Vou jogar o Tottenham Olha no time Do Tottenham Do cara Depois Se é o time Do Tottenham Completo Se é só Híbrido Vamos ver Olha lá É nada É híbrido Pra caralho A lava Só tem O Kenner Alguns caras Passou Cara Boa Arão Boa Arão Tá brabo Arão Meu Deus Mas errou ali Passou mano Meu Deus Passou Vai ter Jogada é essa Por isso que eu falo Se o jogo Deixasse a gente marcar Você sabe O que o cara Vai fazer Ali quando ele Deu o toque Meu Deus Gabigol Você já sabe O que ele vai fazer Tá ligado Olha o Arão Cara Meu Deus Passou Tomei Cadê o Diego Caralho Arão Tá foda Arão Tá foda Arão Tá embaçada Arão Tira Vai Gabi Que bola Porra Bora Arrasca Só vai embora Porra Meu Deus Arrasca Eu vacilei Eu vacilei também Mano Era só ter dado Fume Mano Eu vacilo Que bola é Everton Bora Gabi Que bola Gabi Vamos Vamos Bruno Vamos Bruno Vamos Bruno O que O que Meu Deus 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 Cara Eu te odeio Cara Que bola Do Bruno Porra Mano De Deus Bora Mano Mano Eu odeio Esse jogo Bora Everton Capricha Mano Bora Gabi Mano Se é o Gabi É gol Cara Vai se fuder C.A. é minha piroca Rapaz C.A. é minha piroca Cabada de secador Meu chat me seca Cara Meu chat Torce pela minha tragédia Mano Isso não pode Cara Isso não existe Porra Não dá Passou Olha lá Passou Cara Olha lá Para Mano Olha como Que o Messi Chutou Cara Mano O cara Chutou Sem pretensão Nenhuma Vai tomar No cu Eu cumpro O Henrique Eu driblei O goleiro Cara Vai se fuder Sabe Que jogo Zoado Não foi Falta No Gabigol Na moral Na boa Aí os caras Querem vir Falar merda Na porra Do chat Meu Deus Do céu Vai tomar No cu Tá ligado Vai se fuder Bora Gabigol Bora Bora Gabi Bora Gabi Ai tira esse então Porra Levanta a placa Que tem gol De Gabigol Caralho Pode levantar Porra Vamos porra Vamos chat Vamos caralho Mano Que coisa Boa porra Bora Vamos Gabi Meu Deus Do céu Que bola Porra Bora Vai Bruno Vai Bruno Se apresenta Bruno Isso porra No vazio Agora Pode levantar A plaquinha Que tem gol No Gabigol Caralho Vai Bruno Sai pra receber Caralho Vamos porra Meu Deus Everton Ah mano O Paulo César Tá dando falta A minha Filho da puta Bora Vai embora Gabi Pediu pai Bora Mano Gabigol Destaque é absurdo Né mano Vai passar Deixa Bora Arão Meu Deus Arão Passou Tomei Boa Diego Alves Bora Fecha alguém Caralho Que isso mano Boa Rodrigo Caio Tira essa porra daqui Cara Jesus Bora Agora Bora Bruno Vamos Bruno Porra Caralho Mano O cara tá brindando Uma avenida Pra contra-atacar ele Tá ligado Mano Passou Passou o carro Meu Deus Tira Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tira isso daqui Cara Meu Deus Colinho Sentando E rebolando Cara E a bola ainda é nossa Mano A bola ainda é nossa Velho Colinho Sentando E rebolando E requebrando Porra Mano Que tristeza Mano Meu Deus Do céu Boa Mano O que que o Queixada fez Ele voltou pra trás Mano Da bica Cara Não mano Boa Arão Não Arão Boa porra Da bica Passa porra pra lá Acabou Juizão Acabou cara Boa Bruno Boa Bruno Boa né Boa Bruno Agora Acabou não Bora Queixada O seu Queixada Acabou no meu contra-ataque Mano Showdeio Caralho Ai mano Meu Deus Do céu Mano Beleza Beleza Gouveia Vou tentar depois Vamos tentar na madruga Hoje na live da madruga Tá aí mano Tá lá cara Tá lá mano Deu bom Deu bom Deu bom Vitória veio A primeira foi com empate Com o jogo que a gente tava ganhando O secador saiu da live Bem provável Que o Ronaldo saiu da live Ronaldo Ronaldo Zicador do caralho Me zicou na primeira partida É só voltar lá 2x0 Ele falou Dois ataques O cara empata Zicador do caralho Zicador brabo Esse Ronaldo aí Ronaldo Zicador Mano Mano Olha esse gol do Messi De costa Pelo amor de Deus Então tá aí cara Com esse A vitória Deu Aquele empate Deu Deu 1.288 Agora com o empate Agora essa vitória Deu 1.765 Com esse time do Flamengo Beleza rapaziada Bora pra Mais uma partidinha Nós estamos ok aqui Tá perto de pegar Já a premiação Vamos dar uma olhada ali Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada É próximo jogo aí cara Eu acho que um empate Um empate já dá pra gente Já pegar né mano Eu acho que a derrota Não dá não Porque eu tenho pouco Destaque no time do Flamengo Mas eu acho que um empate A gente já pega as moedinhas Já O time do Flamengo Essa aqui é meu Flamengo Da conta secundária Tá rapaziada Tem a conta principal E no final Eu vou fazer o pack lá Vou rodar essas moedas aí Estou com Ali vou rodar as moedinhas Vou tentar O Ney aí Tá ligado Vou tentar aí Não entendi Vem tudo bagunçado Não entendi nada É nóis Tamo junto Bora lá Vamos tentar aqui Um empate aí Um empate já basta Pra gente pegar aqui As moedinhas Tá rapaziada Então bora pra cima Do cara aqui O cara tá com o time Todo híbrido aqui Bora Filipão Calma Calma E bola Felipe Bora Gabi Ah caralho Eu fechou o pé Eu fui de R2 Eu podia ter chutado forte Passa do meu Sai de Felipe Você não Sai daí Arrascaeta na bola Sai daí Na verdade é Everton Ribeiro Baixolinha Era o rebote Do Arrasca No superentradário O Arão Meu Deus Bora O que foi Não vai dar falta É perigo de gol É claro Isso é louco Que bola é Everton Bora Gabi Ai meu Deus do céu Mano Olha esse jogo No caralho Mano Ai caralho Que bola linda Do Gabi Caralho Ah vai tomar No fundo Esse jogo Caralho Porra Bora Calma Bora Gerson Bora Trabalha ela Meu garoto Meu Deus Bora Para Mano Meu Mano Isso não existe Cara O Cristiano Ronaldo Do cara Da onde é que saiu Cara Ah mano Na moral Cara Esse jogo é imoral Velho O chute do Gabigol Cara Mas de gol Bora lá Vamos buscar Eu só quero empate Eu não quero ganhar Essa merda Não Empate Já basta Vai tomar no cu De novo Mesma jogada De cuzão Vai tomar no cu Cara Ah velho Vai se Tomar no cu Mano Olha esse jogador Mano Olha o jogo Ajudando essa merda Cara Ah mano Vai tomar no cu Cara Ah vai tomar no cu Sabe mano Cara coloca o Messi Olha lá o jogo Mano Ah mano Vai tomar no cu Mano O jogo coloca o Messi Para sair correndo Mano E o Cristiano Ronaldo O jogo ajudando Sabe velho Ah mano Aonde que o Cristiano Ronaldo O Messi joga na porra Do Bayern de Munique Cara Eu só queria saber Aonde Cara Falta no Gabigol Falta no Gabigol Porra Mano Olha o Arão Velho Agora passou na frente Do Arão Cara Ah mano Vai tomar no cu Desse jogo Ah Vai tomar no cu Ike Ike Hoje tem gol Do Bruno Henrique Rapá Vamos chat Vamos caralho Tomar no cu Desse jogo Rapá Boa Boa Vem alguém Chegou o Gabi Chegou ele Para você garoto Agora Dá no Gabi Vamos caralho R7 neles Caralho Vamos porra Everton Minteiro Acabou até a música Vamos fechar Fecha a casinha Vamos porra Fecha 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 porra Bora Arão Bora aí Kick Bruno Henrique neles Vai para correr Mano Que mentira do caralho Bruno Henrique Mano Não Boa Léo Bugador Meu Deus Passou Barão Até o fim Vamos porra Boa Felipe Bora Ike Bora Bruno Henrique Acabou a porra do primeiro tempo Caralho Vamos Na raça Vamos Acabou a porra do primeiro tempo Mano Você é louco Embola Bora Embola Bruno Henrique Mano No meu contra-ataque Cara Que jogo nojito Cara Que jogo nojito Cara Mano Eu odeio esse jogo Cara Mano Eu odeio esse jogo Cara Eu odeio esse jogo Cara Mano No meu contra-ataque Cara No meu contra-ataque Cara Você é louco Mano Vai tomar no tu Vamos porra Boa Isla Joga muito Mano Que bola Gabi Bora Gabi Falta lá atrás Mas foi falta lá atrás Né cara Né ladrão Foi falta Né cara Bora Meu Deus Bora Bora Bruno Bora Arão Meu Deus Arão Bora Arão Meu Deus Arão 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 Filha da puta Boa Gerson Joga muito Mano Bola mano Bora pro Gabi Bora Gabi Bora Gabi Mano Levanta Levanta a placa Porra Levanta a placa Que tem gol dele Porra Levanta Porra Levanta Que tem gol dele Pode levantar a plaquinha Aqui tem gol do Gabigol Caralho Vamos porra Vamos chat Vamos caralho Sobrou Sobrou Vamos porra Boa Teu fim Léo Teu fim Léo Teu fim Caralho Léo Pereira Bravo Quem é De Bruyne Pede que Léo Pereira Apa Que isso Mataram ali Meu Deus Não foi nada Meu Deus Passou Meu Deus Passou Meu Deus Passou Isso Meu Deus Do céu Como que isso aí Passou Cara Ai meu Deus Como que Eu queria entender Como Olha lá Como que isso Me passou Cara O Messi Estou por dentro Do meu jogador Cara Meu Deus Bora lá Mano Se não é sofrido Não é Joaim Mas não é porra Que bola Bora Gabi Bora Gabi Bora Gabi Mano O que que eu fiz Ele está cansado O que que eu puxei Cara É só bater Mano Meu Deus Se eu tomar esse empate Eu vou me condenar Para o resto da vida Meu Deus Do céu Vamos porra Que não Caralho Que bola Bora Gabi Gabi É Pedro Queixada Bora Bora Arão Bora Arão Meu Deus Arão Da puta Boa Na calma Ô Diego Que bola Mano Não É só um tapinha Para queixada Mano Vai tomar no cu O jogo Mano Que jogo cruel Porra Na calma Boa Léo Boa queixada Mataram queixada Mataram queixada Mataram queixada Cara Não tem falta não Cara Mataram queixada Porra Meu Deus Do céu Mano Então dá falta aí Pô Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não mano Eu não vou tomar não Mano Ah mano Tomei Mano Ah mano Quem jogou cruel Cara Foi falta no Pedro Lá mano Mataram O empate é meu Foda-se Mas mataram Porra Quem comemora o que Rapaz Jogo covarde Porra Mataram o Pedro Lá em cima Lá mano Ah mano Mataram Vai tomar no cu Só voltar a porra do lance Vai vir lá Mano Ah vai tomar no cu Rapaz Vai tomar no cu Ah Jogo nojento Jogo nojento Porra Jogo nojento Porra Vai tomar no cu Ah vai tomar no cu Olha esse jogo Cara Que covardia Mano A bola do Pedro É só dando um tapa Mano Pro Pedro Ele sai na cara Do gol Ah cara Vai tomar no cu Sabe Ah mano Crueldade do caralho Crueldade do caralho Vai tomar no cu Amassei o cara Ah Bora lá Gabigol jogou muito O jogo é covarde Tá aqui Vou mostrar pra vocês Tá aí O jogo é cruel O jogo é muito cruel Olha lá 3x2 Pro Noia 3x2 Cara Em defesa Tá lá Tá duvidando Tá lá Tá lá Sabe mano Vai tomar no cu Dessa merda aí Melhor em campo Cristiano Ronaldo É Cristiano Ronaldo Dubai É o melhor em campo Vai tomar no centro Do cu Rapaz Tá aí Fabão 3 jogos Pra pegar as moedas Aí ó 2 empates Né É 1.288 E uma vitória 1.700 pontos Tá aí Beleza Tá dentro do contexto Pega umas moedas aí Vamos lá pra conta principal Mano Vou escolher um time lá Talvez Vou jogar lá na conta principal De Barcelona Porque tem um Romário lá Porque aí a galera Já viu a gameplay Do Romário Né mano Então bora jogar com Vou escolher um time lá Vou decidir na hora Vou decidir Onde o Manchester United Tem um home de Cavanhão Qualquer coisa Tá aí as moedas Chegou e bora lá Vamos lá jogar lá na conta Principal lá Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau